Música O resumo do dia coloca agora a Assembleia em destaque Música Durante a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação foram eleitos os deputados Sebastião Rezende para presidente e Oscar Bezerra para vice-presidente da comissão Eu quero aqui mais uma vez dizer do compromisso que enquanto presidente dessa comissão que é uma comissão extremamente importante nós termos para esse ano da mesma assiduidade do mesmo denodo, disposição de apreciar as matérias vamos continuar com esse trabalho Todas as comissões são importantes, todas elas tem sua função mas eu entendo que a comissão de Constituição e Justiça, CCJ é a mais importante da casa que tudo que é projeto de lei, emenda, constitucional ou não tem que passar por essa comissão então para mim é a comissão mais importante e nós tivemos o cuidado para que na votação fosse uma votação harmônica onde com certeza os cinco deputados estariam conscientes e votando de uma maneira tranquila para que não haja uma divisão dentro da comissão e nós fizemos a eleição com apenas quatro titulares presentes e o deputado Irmar Dal Bosco não estava presente no momento mas declarou seu voto que seria também na nova comissão formada pelo deputado Sebastião Rezende como presidente e o deputado Oscar Bezeira como vice-presidente As reuniões da CCJ vão continuar ocorrendo às terças-feiras a partir das 14 horas O novo presidente destacou a importância da CCJ para o andamento das matérias em tramitação na Casa de Leis Nós esperamos que todos os projetos para que a Fluem possam ser discutidos, debatidos o seu aspecto jurisdicional, constitucional Na nossa comissão vamos estar conversando com a assessoria jurídica para promover a oportunidade principalmente nos projetos de parlamentares que em alguma situação possa ter um entendimento contrário entendimento pela inconstitucionalidade dando oportunidade ao proponente desse projeto de lei ter a oportunidade de inclusive debater na comissão